Galo, Galo E isso deixa praticamente nós lá atrás tranquilos Que a gente sabe que Em determinados jogos difíceis que houverem E o gol não sair Que a qualquer momento eles podem decidir para a gente Então a gente fica muito feliz Mas isso vem nos deixando tranquilos Porque é desde o começo É confiança A gente passando a cada dia um Conhecendo melhor o posicionamento do outro Buscando aperfeiçoar Aquilo que para eles Tem déficit ainda Então a gente fica muito feliz De ter jogadores como o Guilherme Como o André, próprio Bernardo Que está voltando, pessoal que joga lá na frente Danilinho, porque isso nos ajuda Bastante a ficar tranquilo lá atrás O Richardson, o Cuca está com esse problema Para resolver para o domingo, um volante está Suspenso, os outros dois estão no departamento médico Você foi campeão brasileiro jogando Nessa posição, se coloca à disposição Do Cuca, para ser volante Novamente relembrar os tempos de São Paulo No domingo em Juiz de Fora Eu sempre estou à disposição Independente de qual posição Ele sabe disso O posicionamento dentro de campo Ele sabe que eu estou à disposição Eu sempre estou pronto Para fazer aquilo que eu sei fazer Não inventar alguma coisa Mas aquilo que já é Uma coisa que eu já fiz Então estou à disposição Ele vai montar a melhor equipe A melhor formação E se ele optar por mim ali No meio campo Voltar um pouquinho às origens 2006, 2007 Vou ficar feliz E vou tentar dar o meu melhor E me adaptar o mais rápido possível de novo Richardson, o André é um grande amigo seu Ele está com uma média de um gol por jogo O que ele vem comentando com você Sobre esse bom momento que ele está vivendo? Olha, é confiança Confiança Alguns objetivos individuais No caso dele, o pré-olímpico Logo aí chegando Ele está na lista dos 52 que o Mano fez Então são algumas coisas que levam A pessoa a pensar, avaliar E saber que cada jogo para ela Nesse momento é decisivo Então a gente tem conversado sobre isso Falei para ele que atacante vive de gol Que não importa se é gol fácil, gol difícil Se é de bicicleta, igual ele fez Ou se é gol do cruzeiro Quase dentro do gol É gol Atacante vive de gol E ele sabe disso Então ele tem se esforçado a máximo Tem treinado Tem se cuidado E o resultado está aí Cada jogo ele tem feito um gol E espero que ele continue Porque ele tem nos ajudado muito E Charles, na gíria, por exemplo Você está voando, não é? Obrigado Mas assim, é questão de confiança É questão de adaptação, confiança O time tem ajudado muito Você vê que a parte coesa da equipe Você não vê a gente jogando espaçado A gente se preocupando em jogar sempre em 40 metros Para diminuir os espaços do adversário Então tudo isso ajuda E a gente ganha confiança E mesmo, em alguns jogos A gente jogando em uma posição que não é tanto Para sair, para ir para o ataque A gente vê que tem pulmão ali Principalmente eu ali Fico ali naquela vontade Quando dá um espacinho Dois espacinhos Eu vou Volto para recompor Então fico muito feliz do momento Claro que Há várias coisas que estão Rodeando esse grande momento A preparação física A inteligência da comissão De saber na hora de segurar um pouquinho Na hora de treinar um pouquinho mais Então tudo isso ajuda E eu fico muito feliz Oi, Charlson A gente obteve a informação Que a portuguesa procurou o Atlético Para te contratar A resposta foi negativa Você, claro, deve ficar satisfeito Em permanecer Você encara também como um voto de confiança Já que você vem se firmando novamente Entre os titulares Primeiro, para mim, é surpresa Saber da notícia Fico muito feliz Até porque Português é uma grande equipe Vai disputar a primeira divisão do brasileiro Mais feliz ainda De saber que o presidente confia Com a sua diretoria no meu trabalho É igual você disse Estou readquirindo a minha confiança Estou readquirindo o meu grande futebol Tenho tentado o mais rápido possível Conseguir, junto com a equipe do Atlético Ter uma crescente Em termos individuais E posicionamento Aquilo que o Cuca pede Aquilo que o jogo se apresenta Então Fico muito feliz Espero retribuir essa confiança Que já vem Desde que eles me contrataram Dentro do campo Fazendo grandes partidas E ajudando o Atlético conquistar títulos Richard Alisson Um empate Coloca o Atlético no primeiro lugar E classifica o Tupi Se chega um jogador do Tupi Com aquele jeito bem mineirinho E diz Oh, Richard Poxa, vem cá Vamos fazer um joguinho de compadre aqui Que resolve a coisa Como é que vai ser? Ah, não dá, né? Não dá porque a gente A gente tem que ser profissional Respeitar a situação Saber que o resultado De empate Nos dá uma classificação Em primeiro lugar Mas Não tem como a gente Entrar no jogo E não tem como a gente Fazer jogo de compadre Até porque De repente Não se trata só de Onze dentro de campo Se trata de uma nação E aí Você explicar Que era a primeira posição E eles também iam classificar E a gente vai jogar novamente Mais dois jogos Então Vamos falar em termos profissionais Não tem como a gente Fazer jogo de compadre Até porque Cada um tem que defender o seu prato Já aconteceu com você Em um jogo decisivo Como esse do fim de semana Algum jogador chegar pra você E falar assim Cara Amacia aí O resultado dá pra nós dois Ah, já Já Acontece Porque assim Vamos supor De repente o placar Tá elástico Vamos supor Já tá 3, 4 a 0 Já tá com 30 minutos do segundo tempo Tem jogador que chega Pô Pare de correr um pouquinho Já tá 4 a 0 Ajuda nós aí Isso é normal Até porque a equipe adversária Ela sempre vai querer Se não na bola Se não tá dando na bola Em termos psicológicos Querer te afetar Ou querer fazer alguma coisa Pra que você Dê uma pisadinha no freio Mas não tem como Se você tá Futebol ele nos apresenta Cada coisa Cada dia Cada jogo E você sabe que Infelizmente Se você num jogo desse Você pisar no freio De repente No próximo jogo Você tá tomando de 3, 4 A equipe adversária Não vai pensar desse jeito E qual foi a sua resposta Quando pediu pra você maneirar? Aí eu falei pra ele assim Ó Desculpa Mas não vai dar não Richard Novamente sobre o André Ele vem conversando com você Respeito sobre renovação de contrato Porque o vínculo com o Galo Acaba no meio do ano Ele tá muito feliz Aqui no Atlético Ele tem É igual eu falei Ele tem conquistado Coisas individuais Principalmente o bom momento Que ele tá vivendo Agora Ele sabe que não cabe só ele Ele quer permanecer Já falou isso Várias vezes A gente conversando no quarto Que ele é meu companheiro De quarto De concentração Já falou O desejo dele De permanecer Já tem conversado Algumas vezes Com o empresário Pra saber como é que tá Essa negociação Mas eu creio Que no momento certo Na hora certa O presidente vai Vai adquirir aí Eu não sei se mais Algum por cento Do passe dele Ou Comprar de vez Enfim Pelo momento que ele tá vivendo Com certeza as coisas vão Terminar bem Ô Richard O Tupi é o time Que tem a melhor campanha Entre os times do interior No campeonato mineiro Tanto é que tá dependendo Só de si Pra classificação As semifinais O que você conhece Desse time do Tupi Que você até enfrentou Aqui no jogo treino Que aconteceu Entre as duas equipes O que você tem a dizer Sobre esse adversário Do galo de domingo Naquele jogo Eu não enfrentei Eu não joguei É, você participou Acompanhando a partida Isso Então eu fiquei de fora Avaliando O próprio O próprio Cuca Tinha falado pra gente E depois Ressaltou Que era Que era uma equipe Que vem Há muito tempo Já jogando Difícil Essas equipes Que são do interior Manteram Um grupo E eles manteram O mesmo grupo E é por isso Que a gente vê Uma equipe muito coesa Uma equipe que sabe Jogar Sabe aonde Os jogadores Se colocam Dentro de campo Se conhecem Muito bem Tem um atacante Que é experiente E conhece muito bem A forma de jogar O campeonato mineiro Tem o campo Que também vai Vai ser uma arma Pra eles Enfim É uma equipe Que a gente conhece Que tem feito Bom trabalho Não começou tão bem No campeonato Diga-se de passagem Mas Sabia que a qualquer momento Poderia voltar ao normal Vamos dizer assim E eles fizeram boas partidas Ganharam os jogos necessários E estão Entre as equipes do interior É a melhor colocada É uma equipe perigosa Que a gente sabe Que Vamos enfrentar De igual pra igual Um jogo difícil Onde as duas equipes Pelo que eu conheço Eles vão jogar Pra ganhar E aí A gente tem que tomar O cuidado necessário Pra não ser surpreendido O Richardson O Muricy Decidiu Praticamente Acabar com a concentração Lá no Santos Na hora que eu perguntei Pro Kuk Eu vi que você Deu uma olhadinha Assim pra ele Meio animado O que você acha disso? Não É porque eu conheci o Muricy Eu trabalhei com o Muricy Praticamente Três anos e meio E fiquei Meio que assustado Com a declaração dele Porque Ele era o treinador E com ele Foi As vezes que eu concentrei Mais vezes Eram dois dias Independente De qual jogo Que fosse E eram dois dias antes E concentração mesmo E não tinha choro Nem vela Então pra mim Foi Foi até uma surpresa Então por isso que Quando você perguntou Pro Kuk Eu dei uma olhadinha Porque Igual a mim Eu acho que ele também Ficou surpreso Pela declaração Mas é o que o Kuka falou Eu faço da palavra Do Kuka minha Quando um treinador Tem uma equipe na mão E sabe Dos jogadores Não tem Não tem o porquê Ele temer Não concentrar Cada um com a sua responsabilidade Então Pra mim é normal Eu já vi Desculpa O Vasco O Vasco Esse ano No começo do ano Também Bania a concentração Até o dia que Perdeu do Fluminense No Clássico Voltou a concentração Então Tudo é questão de confiança Questão de resultado Questão de jogos E aí Vamos deixar Para os treinadores decidirem Eu por mim Concentro Normal Um, dois dias Não tem problema nenhum Como se não fosse concentrar Também Faria minha concentração Em casa Do mesmo jeito Galô, galô